Como é o grito que eu faço? Tá ali, pôr, tentangue! Wendell! Nesse jeito! Alô, nesse jeito aí! Sai do chão! Arrê! Hoje, boia, não corre, mas chega a vinheta! Vamos lá, meu legal! Minha galera do meio, que sempre me acompanha! Hoje, boia, não corre, mas chega a vinheta! Aqui! Que Deus é vida! Alô, dos nossos inimigos! Posso aplaudir! Meu irmão aqui, meu irmão aqui! Você me acompanha, que eu tô ligado! Você é meu irmão! Tá ali embaixo! Você nem me olhou! A casa vai cair! Hoje, boia, me boia! Vambora, me boia! Olha, empurra, 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 empurra! Todo mundo todo creu! Hoje, boia, não corre, mas chega a vinheta! 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 Tava lá embaixo, você nem me olhou Obrigado pela sua presença, meu irmão E sai do chão aí Vai Vai, 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 vai Essa disparada Essa disparada Essa disparada Olha e burra, olha e burra, olha e burra Essa disparada Hoje em banho não corre, você é aviado Essa disparada Essa disparada Essa disparada Essa disparada Fudeu E